Uh! E te marque! Uh! Não! E te marque! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Vai te fuder! Caralho! Oh! Oh! Não! Não foi melhor! Não foi melhor! Não foi melhor! Cala a boca! Juro! Juro que tu não foi melhor! Oh! Caralho! Eu não vi! Foi! Foi random! Descubre-se! Não! Provação! Ah! Mal!